Meu nome é Gabriel e eu vou falar para vocês um pouco da história de um projeto que, de certa maneira, mudou a minha vida. E é um projeto open source, então acho que tem muita gente aqui que quer entender um pouco como um projeto open source pode virar um negócio, pode vir a crescer e se desenvolver em uma coisa grande. Então, pode passar. Primeiro, não sei se alguém aqui sabe o que é o RocketChat, ou já ouviu falar o que é. O RocketChat é uma plataforma de comunicação parecida, alguém que talvez conheça o Slack, o HipChat, ou até o próprio Telegram. Mas a diferença é que ele é 100% open source, você é dono dos seus dados, é dono do seu servidor, você pode modificar os clients, pode modificar o aplicativo desktop. Não sei se dá para ler de longe, mas aqui tem só algumas coisas das features, de poder fazer file sharing, videoconferência. E ele é todo 100% escrito em JavaScript. Então, ele se tornou extremamente fácil de qualquer pessoa alterar, criar novas funcionalidades, estender, mudar como quiser, porque ele é toda uma linguagem, tanto usando o Node no server, quanto usando o JavaScript nos clients. Usando o Electrum para fazer desktop, usando o Cordova para fazer as mobiles apps. E aí, eu vou falar então, como é que, um pouco mais da história. Primeira coisa que às vezes me perguntam é, por que a gente criou? De onde é que surgiu a ideia de criar o RocketChat? Às vezes tu vê um projeto de sucesso e tu fica pensando se as pessoas planejaram tudo aquilo que aconteceu desde o início. E para nós, na verdade, não foi nada disso. Foi quase que por um acidente. A gente fez um projeto para um cliente, que era para poder fazer essas janelinhas chatas que ficam no site, às vezes, quando vocês visitam e ficam pedindo para conversar com vocês, e vocês poderem fazer perguntas sobre o produto. E a gente fez, e tinha ficado bom o suficiente que a gente tinha gostado, e orgulhoso do que a gente tinha feito. E a gente pensou, por que a gente não compartilha esse software? E, de repente, vai ter algumas pessoas que vão poder olhar para o nosso código e dizer, não, está tudo errado, vocês deviam ter feito assim, ou isso não vai escalar por isso e por isso. E, basicamente, foi para receber um feedback da comunidade que a gente pegou e postou isso no GitHub. E, um fato até engraçado, ou para mim, ensinou muita coisa, a gente fez o projeto ainda em 2014. E a gente decidiu que ia botar Open Search para as pessoas olharem. Só que isso exige um esforço, você criar alguma coisa que você fez para ti ou fez para um cliente, e você entende como aquilo funciona, e você pensa, tá, agora, para as outras pessoas poderem olhar esse código, usar, instalar, existe mais quase 30% de trabalho em tornar aquilo algo que outras pessoas conseguem fazer uso e vão poder utilizar. Então, a gente foi deixando, foi deixando, foi deixando, e se passaram quase seis meses que o projeto que a gente tinha decidido que ia tornar Open Search, e não tinha encontrado o tempo, porque sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer. E aí, de repente, alguém, numa das comunidades de JavaScript que a gente participa, alguém postou um projeto parecido com o nosso, mas muito mais incipiente. E a reação que teve da comunidade foi que, assim, aquele e-mail que um cara lá da Áustria mandou, mandou, daqui a pouco, toda a comunidade tinha mais de 500 e-mails de pessoas querendo ajudar ele a fazer aquele projeto. E a gente olhou e disse, não acredito, a gente tem um projeto que é dez vezes mais avançado, a gente já resolveu milhões de problemas que ele nem sonha que vai ter para poder fazer, uma ferramenta de chat que nem ele está se propondo. Tudo pronto, e aí, por a gente não ter tomado a iniciativa, alguém vai lá e vai fazer um projeto e vai conseguir pegar a comunidade e criar o momento. Aí a gente se juntou no escritório e disse, olha, vamos resolver isso, a gente não sai daqui enquanto isso não estiver publicado online para o pessoal ver. E aí viramos uma noite comendo pizza e tomando Red Bull, e assim surgiu o nome, surgiu tudo na meio, na pressa, e assim surgiu o Rocket Chat. E o que aconteceu foi que deu um boom muito maior do que a gente esperava. Não sei se vocês conhecem Hacker News e Product Hunt, são dois sites bem famosos, um de notícias sobre desenvolvimento, enfim, tudo relativo à internet. E o Product Hunt é uma lista meio curada de produtos. E aconteceu que, quatro dias, acho que depois que a gente colocou o site no ar, só para as pessoas olharem e nos darem um comentário, a gente ficou na capa do Hacker News por algumas horas no topo, e no Product Hunt também, isso deu para a gente esse pico de usuários. Então foi, assim, questão de dois dias, deu 30 mil page views, ou seja, deu 10 mil usuários diferentes acessando, era quase tudo do Vale do Siliste. E apesar do sistema ser só um demo, um alfa para mostrar, o feedback foi excelente. As pessoas falaram, nossa, realmente, acho que o mundo precisa disso, vocês têm que continuar, façam esse projeto. E daqui a pouco começaram a fazer downloads, 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 e a gente logo passou a ser um dos trending repositories da semana no GitHub, e ficou lá por algumas semanas. E apareceu no Stack Share, apareceu, virou um feature button do Heroku, e ficou quase seis meses como um dos feature buttons do Heroku, para as pessoas fazerem um Quick Deploy. E foi uma experiência incrível. A gente viu, olha, a gente fez alguma coisa que a gente estava deixando na gaveta por preguiça, e aí tu viu o que pode acontecer quando tu expõe uma ideia, alguma coisa que tu fez, que tu te orgulha para o mundo, e pedindo colaboração, e oferecendo aquilo de uma maneira aberta. E aí a gente viu o poder que tem um open source. Se a gente fosse tentar pagar para ter esse tipo de publicidade, a gente jamais teria conseguido. Seria algo, um preço exorbitante. Aqui até tem alguns slides que eu deixei, já que a gente vai compartilhar a palestra depois, que são mais técnicos. E foi de uma outra palestra que eu tinha dado, há quase um ano atrás, quando o projeto começou. E aí explicava alguns dos problemas, que quando veio essas 10 mil pessoas no site, e começaram a utilizar, o nosso servidor começou a cair, e cair, porque as pessoas tentavam entrar no servidor de chat, e a gente tinha testado com 20, 30, 100 usuários, e não com mil usuários de uma vez só. Então, a gente viu que as coisas que a gente tinha criado, a tecnologia que a gente tinha usado, era muito poderosa, porque permitiu a gente criar esse chat, mas na verdade era uma tecnologia que se tu não utilizasse da maneira certa, ela realmente não escalava. Eu não sei até o perfil aqui, o quanto as pessoas são desenvolvedores de JavaScript, mas eu vou pedir de repente para passar esses slides, mais rápido que tem o próximo, que é explicando como é que a gente arrumou algum desses problemas. Então, o nosso sistema usa uma coisa que a gente chama de merge box, ele sabe os dados que estão na tela de cada usuário, enquanto eles estavam logados, e isso quando tu começa a aumentar para mil usuários, se provou extremamente caro em questão de CPU e memória, então, algo que no início tornou muito fácil para a gente mudar o status, a lista de usuários, a lista de salas, na interface de cada usuário, quando tu passa a ter uma escala maior, isso se tornou totalmente impossível. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, foi tirar esse merge box, esse lado do server que sabia isso de core, e começar a mudar a maneira como os dados são publicados. A parte de renderização também, a gente viu que a maneira que a gente fazia, e ter, se alguém aqui usa Meteor, ou conhece Handlebars, ou Blaze, que é o engine, a maneira como ele atrela cada informação que está na tela, com a função que computou aquele dado, e mantém todas essas funções em memória, para se cada dado mudar, ele saber como é que ele muda de maneira reativa na tela, o dado, uma lista, ou as mensagens, também se tornou totalmente caro, e na questão daí, no próprio browser, não era nem no server, e aí começou a acontecer que cada clique, ou cada coisa que tu fazia, começava a dar mais de um segundo, para o browser te dar aquela resposta, e as pessoas logo viram que era, começou a ficar insuportável de usar o sistema, e outra coisa, quando tu faz um aplicativo, de uma página só, e ele começa a crescer, realmente o HTML, a ter múltiplas e múltiplas páginas, podia estar assistindo e trocando sobre elas, o DOM começa a ficar gigante, e aí não tem browser que aguente, e o, mesmo que tu, muita gente simplesmente esconde, o que tu não está vendo, mas aqueles elementos continuam no DOM, do teu navegador, eles continuam ocupando memória, eles continuam sendo avaliados, quando muda o CSS, alguma coisa, então a gente criou uma maneira de fazer isso, que se chama Off-Dome, é uma tecnologia até antiga, mas pouca gente já tinha visto usar, que tu renderiza, tu cria os objetos de HTML só em memória, pode renderizar o teu template, e funciona tudo igual, e só quando tu termina, tu anexa esse objeto que só estava em memória, na tela, e quando tu vai trocar de uma aba para outra, em vez de tu só dar um esconder, só mudar a visibilidade do elemento, como a maioria dos frameworks faz, tu pode desanexar ele da tela, e aí ele realmente para de, de interferir com todo o processamento, e com a memória da tela, e isso fez uma diferença, tipo, algo que estava demorando segundos, para fazer um swap de uma sala para outra, passou a levar 50 milissegundos. aqui falou, aqui daí até explicando sobre a granularidade, de novo, é bem específico do framework que a gente usa, se alguém tiver curiosidade, pode depois baixar a palestra, e ver como a gente tirou, o fato de, às vezes não te interessa cuidar de cada elemento da tela, como ele ser renderizado, mas tu pegar um objeto pai, e dizer, se esse objeto pai mudar em qualquer coisa, é mais barato eu renderizar toda essa parte da tela, do que eu ficar preocupado exatamente com cada ponto da granularidade, e aqui tinha os exemplos de como a gente foi alterando, e algo que levava 7 segundos, depois passou a levar, um minuto mais adiante, um segundo e meio, só por tu diminuir, e não se preocupar com cada elemento do dom. E aqui tinha um dos motivos, hoje em dia muita gente está discutindo quais frameworks usar, e um dos motivos que a gente escolheu o Blaze, ele torna extremamente fácil, para as pessoas colaborarem no projeto, e isso é o que deu muito momento ao projeto, porque a gente tem hoje mais de 250 colaboradores, espalhados nos diversos projetos que a gente tem no GitHub, e o que as pessoas sempre falam assim, poxa, nunca vi um projeto tão fácil de eu participar, de eu olhar o código, entender o que está acontecendo no servidor, entender o que está acontecendo no client, entender o que está acontecendo nos templates, e poder alterar, customizar, e fazer algo funcionar. Um projeto que, da complexidade que tem, e o que ele faz, que não é uma ferramenta simples, mas a maneira como ela é construída, ajudou muito a comunidade a participar. E a comunidade foi uma das coisas mais incríveis, que eu já vi acontecer, e o quanto as pessoas, quando vêem uma ferramenta, que elas querem utilizar, que ajuda elas, o quanto elas estão dispostas a ajudar de volta, e a contribuir, resolver, desenvolver features. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu, foi o Pierre, ele é dono de uma, de uma, empresa de hospedagem na França, e ele olhou o projeto, e fez uma coisa que disse, olha, eu posso fazer um container Docker para vocês, e eu conheço o pessoal da Docker, e eu falo para eles, o quanto é, o quanto é estar legal o projeto, e faço com que eles publiquem, nas imagens oficiais do Docker. O Docker, para quem não conhece, quem não ouviu falar, alguém, quem conhece o que é o Docker aqui? Tá bom. Enfim, então vocês sabem o quão, o quão revolucionário está sendo, o quanto tem uma onda gigante, mudando a maneira de fazer deploy de sistemas, agora utilizando o Docker. E a gente foi a primeira ferramenta de chat, que se tornou parte oficial do Docker, e você não vê até como, uma coisa que aconteceu lá no início, hoje, o quanto nos ajuda, e o quanto mudou toda a maneira que a gente faz, é simplesmente porque o Pierre decidiu colaborar, e nos ajudar a entrar no mundo Docker. A gente também, logo começaram a aparecer, pessoas ajudando a gente a fazer, o app para Electron, aí o próprio pessoal da Electron, achou muito legal, que estava um app de chat, fez o open source, usando o sistema deles, e publicou, o nosso, um link para o nosso sistema, logo na capa do Electron, e só isso começa a dar esse efeito bola de neve, e nos trazer mais pessoas, para o nosso site, para o nosso projeto, e mais gente achando o projeto legal, e se dedicando, passando a colaborar. e daqui a pouco começaram a aparecer features novas, que até no início a gente se espelhava em outros sistemas, e o pessoal foi indo além, e porque, às vezes, tu tem um sistema fechado, e tu tem uma ideia de uma feature fantástica, e tu vai lá e diz para eles fazerem, e aí fica esperando, e daqui a pouco, às vezes passam anos, e não é de interesse, de repente, ou não compartilhe na tua visão, o time que está desenvolvendo, mas no projeto open source, e se tu tem uma feature que tu realmente acredita, que é muito legal, tu pode implementar, e fazer um pull request, e assim foram surgindo muitas features, e muitas configurações do Rocket Chat, que às vezes a gente nem pensava, nem estava no nosso roadmap, e que começou a tornar a gente, às vezes, muito melhor do que os produtos, proprietários, que a gente começou se espelhando. E aí logo apareceu pessoas para ajudar a gente a fazer os mobile apps, usando o Cordova, já que era tudo em JavaScript. A gente começou a usar o WebRTC, também na mesma visão de usar o que já tem na web, o que já tem pronto, e ser uma plataforma que vai utilizando desses padrões. A gente criou uma parte de áudio e vídeo, e logo também a comunidade e outras empresas começaram a surgir para nos ajudar. Hoje em dia, até a versão que a gente tem, alguém aqui conhece a plataforma Jitsi, de videoconferência? Chegou a um ponto que a própria Jitsi, a gente foi até encontrar eles lá no escritório deles, em Austin, refereceu e disse, olha, a gente achou demais o projeto de vocês, a gente vai ajudar vocês a construir, integrar o sistema de vocês com o nosso Video Bridge, em vez de fazer só peer-to-peer. Então, é um efeito bola de neve muito incrível, que quando uma... tu está aberto, receptivo, a comunidade colaborar com o teu projeto, e as pessoas se sentem confortáveis, e sentem que tu é, como eu vou dizer, realmente receptivo, e não... a gente já viu muito projeto que às vezes as pessoas fazem, perderam horas fazendo um PR, fazendo uma contribuição, e tu vê que existe, houve um esforço enorme, e daqui a pouco a pessoa vai lá, faz um pull request, dizendo, olha, fiz toda essa feat, e aí tu vê que os mantenedores, ou vai lá e simplesmente dizem, não, 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 acho que é assim, e sejam... às vezes até mal educados, na maneira de... e não reconhecer o quanto as pessoas, às vezes, estão tentando colaborar. Isso é uma das coisas que a gente mais se preocupa, é em fazer a comunidade se sinta bem recebida, e dona do projeto também. Então, a gente vê o que mais tinha. uma outra parte, que isso foi até o pessoal do próprio GitHub, que começou a ajudar a gente a desenvolver, fazer um adaptador para o robot, e aí tu poder ter vários bots, ou bots escritos no framework do robot, que se integram a muitos outros chats, poderem se integrar ao nosso, e... então às vezes você vê, pô, o próprio pessoal do robot olhou e disse, ah, legal primeiro um chat open source que a gente pode... que pode virar referência de implementação do robot. E aí a gente nos ajudaram a fazer, e aí a gente com a ideia foi até um step, um passo além, onde a gente pegou o framework do robot, e botou ele embedded no próprio RocketChat, então ao invés de ter que rodar com dois servidores diferentes, tu pode pegar os próprios scripts de robot, e rodar eles internamente. E isso nenhuma outra plataforma de chat consegue fazer. E óbvio, tem casos de uso onde tu não vai querer fazer isso de maneira nenhuma, mas tem muitos casos onde tu simplesmente quer uma integração com GIF, tu quer fazer um botezinho que vai te buscar meteorologia, e tu não quer levantar um outro serviço em uma outra porta e configurar e ficar mantendo, só para ter algumas integrações básicas. Então a gente consegue rodar tudo isso de dentro do próprio processo. Ah, ele, nosso bot no final, ele se chamava RocketBot e a gente renomeou para RocketCat. Aqui alguns exemplos do que pessoas começaram a fazer com o bot, desenvolver integrações novas dentro do nosso sistema. Uma das preocupações principais foi fazer um sistema que fosse feito de pacotes, e fosse modular e os pacotes fossem utilizando uns aos outros para construir. dessa maneira qualquer pessoa que quisesse adicionar uma nova aba, uma nova funcionalidade, poderiam simplesmente construir plugins e instalar no sistema na versão deles. Isso se provou extremamente útil e extremamente importante para a adoção, porque muitas pessoas olham o teu projeto e dizem, ah, mas eu queria só mais essa feature, ou só mais isso. E se tu obriga que a pessoa tenha que mudar o código da tua aplicação para conseguir aquela nova feature, aquela funcionalidade extra, às vezes, se é alguma coisa que tu não vai querer manter ou eles não vão querer fazer um pull request de volta, porque é alguma coisa muito específica do caso de uso deles, tu torna inviável. Mas se tu cria um modelo de pacotes de plugins, tu consegue ver que a gente tem várias versões do Rocket Chat que as pessoas pegam o nosso código e simplesmente adicionam os seus próprios plugins e as suas próprias extensões. E aí o sistema começa a atender muito mais casos de uso do que a gente imaginou inicialmente. Aqui, por exemplo, é um onde não tem o resto da tela, mas tu pode estar discutindo o código com alguém ou abrir o robô do GitHub e avisou no meio da tua conversa que alguém fez um pull request ou alterou algum arquivo. Tu pode pedir para o chat te mostrar aquele arquivo e aí ele mostra uma tela de edição e tu pode comitar dali de dentro ou arrumar alguma coisa dali de dentro tentando evitar que tu fique tendo que ir para outros sistemas. Enfim, logo a gente já estava traduzido para mais de 30 línguas. Então tu imagina o quanto pessoas do mundo inteiro ficaram sabendo e tiveram dispostas a dedicar horas às vezes porque são mais de mil frases para tu traduzir. E a gente usa essa ferramenta chamada Lingo Hub se alguém tem algum projeto open search a gente testou algumas ferramentas e essa foi a que mais nos agradou. A única que a gente viu que ela integra muito bem com o GitHub e faz todas as alterações transforma num pull request comita o código de volta então tu tem um tracking não só no próprio app deles do que foi feito para poder fazer rollback mas no teu próprio código todas as alterações de língua criação de novos strings são feitas através de pull request de commits. E a nossa comunidade continuou crescendo aqui ainda lá no início mostrando os primeiros dias do projeto ainda estava nos primeiros meses do projeto e continuava crescendo e cada vez mais ia dando segurança que a gente via a gente está fazendo alguma coisa certa não foi simplesmente uma notícia que teve uma certa importância e o pessoal olhou achou legal e desapareceu a gente percebeu que realmente existia um trend e ele ficou muito bem estável logo a gente começou a ficar sabendo de sites de o próprio pessoal em um dos estados o pessoal que estava fazendo a campanha do Bernie Sanders a agência espacial brasileira começou a utilizar para fazer discussões dos engenheiros deles a federal de Santa Catarina começou a utilizar para fazer os alunos de EAD para trocarem experiências e poderem conversar sobre a matéria enfim começou a aparecer hoje esses são que começaram mas hoje já tem mais de 30 mil servidores instalados e eles têm uma funcionalidade eles até reportam para a gente um ping para a gente poder continuar essa contagem óbvio pode ir lá desligar esse ping mas é uma das maneiras que a gente começa a ver o tipo de utilização e onde é que está se espalhando a ferramenta então nos ajuda até a planejar onde é que a gente tem que línguas focar e colaboradores procurar então tudo isso foi para dizer que essa esse acidente e a maneira que as coisas foram acontecendo a gente chegou na visão do projeto depois de ele já ter um certo grau de visibilidade e ter atingido um público relativamente grande foi aí que a gente percebeu assim tá mas tu começa a pensar por que tudo isso está acontecendo sem eu ter planejado por que está dando tão certo e foi quando eu estava lá em São Francisco discutindo com outras pessoas de outros projetos que caiu a ficha as pessoas perguntavam como é que tu resume a visão que tu tem para esse projeto e aí a gente disse que olha eu acho que esse projeto vai ser o wordpress dos chats cms por aí é o que não falta tem uns escritos em linguagens às vezes até muito melhores que wordpress a arquitetura é muito melhor que wordpress mais funcionalidades mas tem algumas features do wordpress que tornaram ele responsável por eles dizem até 25% dos sites da internet serem feitos em wordpress e e aí eu comecei a pensar e comparar o wordpress com o rocket chat então a gente viu eles tem uma licença aberta né gpl qualquer um pode hospedar tu não tem que se preocupar com nada tu o php é uma linguagem extremamente popular realmente fácil de tu achar e de aprender muito fácil de tu fazer o deploy pra algum servidor faz aquele ftp pra um diretório que roda o php e tiver mais ql que quase todo provedor tem e tu tá rodando realmente fácil de estender com plugins e tu pode né cheio de temas tu pode botar o teu white label botar tua marca fazer o que tu quiser nada nenhuma nada te prendendo e também tem lugares centenas de milhares de lugares pra tu hospedar não precisa ser com a wordpress tu pode usar tu pode usar wordpress.com se tu quiser então eles tem um nível algo que seta pelo menos o mínimo de um serviço que é a própria wordpress.com de como deve ser uma hospedagem e a gente começou a pensar a gente adotou a a licença MIT que pra mim ou pros usuários é ainda melhor do que um do que um gpl porque realmente as pessoas podem fazer até produtos comerciais com isso sair usando e não nos devem nada a gente também tu hospeda tu é dono dos teus dados tu é dono das tuas conversas o javascript está se tornando uma linguagem muito mais popular até do que o php é a linguagem que mais cresce e se olhar o número de projetos no github o número de tags no stack overflow enfim qualquer número que tu usar hoje tu vai ver que o javascript é a linguagem está mais popular os containers não é tão fácil fazer um deploy de um projeto em note quanto é fazer de um php isso a gente viu que muita gente as vezes sofre mas o momento que a gente começou a colocar em containers a versão já compilada e as pessoas poderem baixar o container a gente viu que isso tornou ainda mais fácil das pessoas fazerem deploy do que um php porque elas podiam escalar e o que tem agora de nuvens especializadas em docker tu pode fazer um deploy direto lá no google cloud engine ou na amazon a rackspace agora tem serviço para isso está se tornando que o ecossistema as pessoas perguntam quase que se tornando a unidade de aplicação um container docker então vai se tornar mais fácil do que um php a gente criou também e utiliza esse packaging system para poder criar esses plugins e extensões desde o início a gente está cada vez mais utilizando até movendo para usar o npm para isso que é o gerenciador de pacotes do javascript e tu poder até instalar em tempo de execução não ter que parar tua aplicação instalar os pacotes e rodar de novo também tu vai no próprio painel do rocket chat bota tua marca pode configurar para ter a cara da tua empresa da tua organização da tua comunidade criar temas mudar as cores e a gente começou a pensar nós também precisamos criar alguma oferta de hosting que nem a a wordpress tem e a gente criou essa 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 opção e hoje está em beta depois eu mando o link para quem quiser por exemplo ter o seu próprio rocket chat em apenas alguns segundos tu tu pode só ir nesse link e sair utilizando então essa foi basicamente até algumas coisas atualizadas era o conteúdo da palestra que há quase um ano atrás quando a gente fez o projeto em setembro de 2015 convidaram para mim para São Francisco e fazer foi quando aconteceu esse monte de coisa que meio que mudou a vida mudou o projeto o foco da empresa como um todo mudou as portas que abriu as pessoas que começaram a conversar com a gente foi uma mudança grande e naquela época eu terminei a palestra dizendo isso que a gente estava tentando trazer mais pessoas para o projeto porque o projeto não é nada sem a comunidade e a gente queria que as pessoas nos ajudassem a continuar desenvolvendo porque a gente entendia o papel que isso ia ter em ter uma opção open source na comunicação das pessoas elas não dependerem de um whatsapp ou dependerem no facebook dependerem no slack dependerem de uma empresa para ter uma ferramenta de colaboração boa então onde que a gente está hoje eu peguei algumas telas só para mostrar o resultado desde setembro até aqui para mostrar que os trends continuaram o número de estrelas no github continuou subindo continuou cada vez mais gostando do projeto isso eu tirei ontem hoje eu acho que já está em 8 mil 8 mil estrelas quantidade de pessoas vindo do nosso site por semana hoje já ultrapassou aquele boom inicial que a gente tinha tido por causa do Hacker News e do Product Hunt mesmo agora sem a gente fazer propaganda nenhuma só pelo número de links e blogs e pessoas que utilizam e recomendam nossa ferramenta isso era só o gráfico do Alexa em quão logo a gente agora o site número 7, 8 mil no mundo aqui o número de servidores sendo instalados por semana também uma tendência que se se confirmou a gente tem até um período aqui que tem um degrau que foi que a gente esqueceu o nosso coletor de estatística desligado e a gente ficou uma semana sem coletar os novos servidores aqui o gráfico a gente lançou mais tarde do que o próprio aplicação a versão de mobile por exemplo só o gráfico do iTunes de quantas sessões de usuário em cada mês e esse é um dos motivos por exemplo o Docker porque a gente foi um dos primeiros chats ou foi o primeiro chat até agora não tem outro sendo um container oficial quando a gente viu que eles foram fazer a DockerCon esse ano eles perguntaram se podiam nos listar como um dos publishers especiais deles e aí tu vê o nome de um projeto open source que tu criou e não era e era só uma uma brincadeira não uma brincadeira mas uma experiência e daqui a pouco um ano depois tu tá junto com esses outros logotipos de projetos que tu que a gente admira e conhece e usa dá uma certa mexida com a gente ver o quanto as coisas podem mudar de uma hora pra outra e tanto que aquele projetinho oficial da container oficial que o PR criou meses depois já tinha quase mais de meio milhão de pools de gente que tinha instalado ele nas suas infraestruturas e o que a gente criou a verdade ficou em 100 mil ele tem um pouco mais de 100 mil mas pra tu ver como ter criado o projeto oficial e tá no catálogo oficial fez uma diferença pro nosso projeto e a gente vê até a palestra por exemplo isso aqui foi duas semanas atrás o pessoal do IBM fazendo uma demonstração sobre como fazer DevOps chatops e o sistema que eles estavam usando pra demonstração era utilizando o robote com rocket chat e aí às vezes perguntam mas como é que você se mantém onde é que vocês tiram dinheiro hoje pra manter o projeto quem é que paga as contas por que o projeto não morreu e até uma preocupação das pessoas que começam a usar é porque elas querem saber que o projeto não vai morrer e querem saber ter certeza que a gente vai estar aqui daqui a alguns meses ou anos então hoje a nossa maior parte da renda a gente ainda não cobre todos os custos tem que sempre investir um pouco em cima porque a gente tem mais desenvolvimento a gente faz muitas funcionalidades que ninguém paga mas tem muita empresa de fora que paga pra gente fazer desenvolvimento de funcionalidades até pra corrigir bug o que já teve de empresa que olhou e disse tem esse bug aqui que me incomoda muito se a gente tivesse mais tempo dinheiro a gente poderia resolver mas às vezes a gente tem que ficar fazendo outras coisas esse cara tá então eu vou mandar 15 mil dólares vocês dá uma semana duas desenvolvendo o time de vocês vocês arrumam a minha lista aí os caras fazem uma lista de bugs que eles tem no GitHub e digo ó quero que vocês deem prioridade pra essa lista e tem muito desenvolvimento que já foi feito assim com empresas de fora simplesmente dizendo tá eu uso o sistema de vocês me economiza muito dinheiro então eu tô disposto a pagar isso não aconteceu com a empresa brasileira acho que não é uma cultura não é uma cultura tão forte aqui mas na Alemanha já teve várias empresas que 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 tem já uma cultura mais forte de ajudar um projeto o pensamento tomara que mude aqui mas White Label tem muita empresa que vem e diz acho o máximo sistema de vocês quero usar pros meus clientes mas eu quero não tô com tempo pra aprender a botar o meu branding vocês botam o branding pra mim e publicam os apps e aí a gente faz um pacote a gente publica os apps na App Store pra eles customiza as aplicações enfim e isso é uma das maneiras que a gente que a gente ganha dinheiro e às vezes as pessoas pedem pra criar integração pra eles por exemplo uma empresa pagou pra gente criar integração com Twillie outra empresa pagou pra gente criar alguns tipos de autenticação enfim e pessoas que precisam do sistema e falta alguma integração pagam pra gente pra gente fazer e o mais incrível até agora tudo que pediram pra gente fazer ninguém se importou que aquilo fosse parar de volta no código open source ninguém falou assim não tô pagando isso mas isso vai ser vocês façam pra mim porque eu quero ter isso não todo mundo até as empresas eram assim ó vocês vão botar isso de volta no projeto porque eles veem uma maneira que o projeto vai ficar melhor vai crescer melhor e aquele código vai ser mantido e testado a gente teve uma uma empresa chamada movie pilot que fez projeto com a gente por exemplo eles fizeram um monte de customização e de design e uma das maiores preocupações deles é que tudo que eles tenham feito eles consigam fazer push de volta de volta pra gente porque eles sabem que a gente continua tem empresa de segurança que usa o chat e ficam fazendo auditoria de segurança e aí mandam pra gente os PRs ou os relatórios e qualquer pessoa que pegou o chat num momento fez um fork e simplesmente fez o fork e foi se distanciando do projeto principal vai perder essas melhorias vai perder o que a gente arruma de performance a gente tem agora por exemplo na próxima versão tem uma mudança de performance que vai mudar alguns métodos a performance em até 100 vezes na hora de mandar a mensagem e se essas pessoas saírem do projeto se distanciar e fizerem um fork elas vão perder tudo isso então tem empresas que vem e digam olha eu vou fazer um projeto baseado no projeto de vocês mas eu estou disposto a pagar vocês pra me ajudarem a manter o meu projeto compatível com o repositório de vocês pra sempre porque eu sei que eu vou perder eu vou gastar mais até 50% mais agora pra fazer o meu projeto mas esse dinheiro vai ser uma economia gigante no longo prazo que eu não vou mais ter que ficar fazendo merge merge e aí as pessoas perguntam mas isso não é uma coisa escalável tu vender desenvolvimento vender suporte vender então a gente sabe onde a gente quer ir isso é o que paga a empresa hoje mas o que a gente quer fazer a gente criou agora uma empresa dedicada pro Rocket Chat ela se tornou uma empresa tem tem agora escritório nos Estados Unidos tem colaboradores sendo pagos agora vai ter em quase todos os continentes o projeto realmente começou a tomar uma dimensão séria a gente começou a se preocupar em coisas que escalam então poder oferecer o serviço de hospedagem assim como o WordPress oferece tu vai no Rocket Chat no nosso site barra deploy e aí tu só preenche teus dados em 10 segundos a gente tem um container configurado pra tua empresa rodando utilizando replicação de dados toda a parte de segurança e de backups que precisa ser feita em 10 segundos tudo tudo tá customizado e rodando pra ti a gente começou a pensar que ele tem que ser mais do que simplesmente o chat todo pronto mas ser uma plataforma que as pessoas podem fazer o deploy em qualquer sistema em qualquer lugar hoje tu já tem mais de 20 serviços cloud que nem a DigitalOcean tem a Heroku ou a Amazon que tem imagens prontas pra tu fazer deploy do Rocket Chat ou maneiras de tu fazer um click deploy ou listado no catálogo de apps deles porque eles viram que existe uma demanda muito grande de pessoas querendo utilizar essa ferramenta na cloud deles e a gente começou a fazer e tentar otimizar ele pra rodar até num Raspberry Pi ou num Arduino pra ser realmente se alguém tá pensando em ter um servidor de comunicação em tempo real pense por que eu não vou usar esse código e construir a minha aplicação em cima disso e isso o nosso próximo passo onde a gente vai estar investindo o tempo é agora em fazer que não os chats sejam simplesmente um servidor onde aqueles usuários vão estar se comunicando mas que todos os servidores de Rocket Chat que estiverem usando a plataforma sejam capazes de falar um com o outro da mesma maneira como funciona o e-mail tu tem um servidor de e-mail da tua empresa tu pode mandar e-mail pras pessoas da tua empresa mas tu não quer mandar e-mail só pra quem tá na tua empresa ou na tua comunidade tu quer poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro mesmo que tu tenha o teu servidor de e-mail então a gente acha que a parte de chat tem que ser a mesma coisa a gente tem que poder implementar a parte de Federation que já foi é um problema velho e já teve outras implementações que tentaram resolver isso com um certo sucesso XMPP enfim IRC só que a gente tá olhando isso de um ponto de vista novo de quem não tem um sistema legado pra manter e reescrevendo isso de uma maneira fácil de ser implementado de uma maneira fácil de fazer um deploy então a ideia é que qualquer organização qualquer comunidade possa criar adicionar por e-mail um usuário de um outro servidor e os servidores se comuniquem o servidor veja ah, esse usuário é do domínio X vou tentar achar o DNS quem é o servidor de chat desse domínio fazer um handshake criar em salas compartilhadas então a ideia é que tu possa compartilhar salas com N servidores cada servidor que nem um servidor de e-mail tem o seu histórico tem uma cópia de todo aquele transcript vai controlar o acesso dos usuários do seu domínio e isso a gente acha que vai resolver muitos acham não eu sei que vai resolver muitos problemas que estão por vir que a maioria das pessoas nem percebeu quando usam o WhatsApp pra uma comunidade ou uma empresa o quanto quando tu termina alguém sai daquela comunidade ou sai daquela empresa tu não tem hoje uma maneira de desligar aquela pessoa porque aquela pessoa tá com o WhatsApp e é uma coisa pessoal ela tá em vários grupos ou até no Slack um funcionário teu vai tá vai ter vários outros slacks de outras empresas participando de conversas e aí tu vai fazer o que? cada vez que alguém sai ou desliga tu vai ter que ir pra cada um dos teus clientes ou das comunidades que aquela pessoa te representa avisar que eles tem que tirar ela ou que aquela pessoa não deve mais ter acesso ou ela não te representa mais se tu tem um se tu tem um modelo mais parecido com o e-mail cada servidor o servidor é um gateway é uma porta de entrada pra essa rede pra tu falar em nome daquela entidade tu tem que entrar no servidor daquela entidade se tu não pertence mais àquela entidade ela pode te cortar e aí tu não tem mais como falar em nome daquela entidade e a gente viu com certeza vai ter servidores pessoais servidores de tudo que é tipo sendo iniciados e eles tem que todos se falarem então tu vai ter teu perfil pessoal em algum servidor público e o teu perfil na empresa de repente ou na comunidade que tu participa em outro servidor e outra coisa é a parte de plugins hoje de certa maneira ainda é difícil instalar os plugins apesar de eles serem jasons que tu pode passar de um pro outro mas a ideia que a gente está criando vai ser um bot store um application store onde cada um que tiver um rocket chat instalado tu pode ir na tela de admin selecionar criar plugins e publicar para os outros verem pode instalar esses plugins configurar os plugins vão ter níveis de acesso que o autor vai dizer olha esse plugin para rodar precisa desse nível de acesso e qualquer plugin tu vai poder olhar no código fonte dele ver o que ele faz e decidir se tu quer rodar ele no teu servidor de chat ou não e vai ser basicamente a mesma coisa que os bots do Telegram ou os bots do Slack só que o nosso por ele poder rodar o script numa VM internamente ele pode fazer muito mais coisas do que os bots de hoje enfim esse é o time a gente é hoje oito pessoas e mais de 250 pessoas que colaboram nos nossos repositórios no GitHub e de novo vou terminar a palestra dizendo que a gente quer ajuda de vocês que ajuda da comunidade que ajuda de pessoas que estejam dispostas não só a usar o Rocket Chat mas uma vez que elas comecem a usar tenham ideias que elas tentem mexer tentem arrumar o que elas não gostam tentem estender criar uma nova funcionalidade porque é assim que essas ferramentas evoluem assim que elas ficam melhores assim que elas conseguem ser muito melhores do que as ferramentas proprietárias e eu disse pra mim as vezes o que eu digo o que significou o Rocket Chat uma vez a gente estava falando com um cara do Japão que estava ajudando a fazer o aplicativo Android e eles chamam algo que eles chamavam de Ikigai que é quando tu encontra algo que é a tua missão a vocação a tua paixão e algo que tu faz bem quando tudo aquilo se encontra no meio do sol tu não sente mais que tu está trabalhando simplesmente está realizando um sonho e acho que isso faz com que a gente as vezes consiga trabalhar 16 horas e sábado e domingo no projeto porque cada vez que a gente vê os lugares onde esse jet está começando a ser utilizado universidades e instituições a gente começa a ficar cada vez mas boa gente está fazendo alguma coisa que está melhorando a vida de muita gente com alguma coisa que a gente está gostando de fazer e é uma sensação muito boa então obrigado esse é o Rocket Chat para mais detalhes a URL exatamente como nome e depois é só para dizer que a gente estava fazendo um sorteio do Rosemary P se alguém for lá seguir esses três passos que é tirar uma selfie lá no nosso stand e nos dar uma estrelinha no GitHub a gente vai estar sorteando no final de sábado um equipamento mais camisetas e também talvez tenha uns moletons que nem esse que eu estava usando e é isso não sei se eu falei demais e se tem tempo para perguntas pode alguém tem alguma pergunta então eu vou fazer perguntas para vocês quem já tinha utilizado o Slack ou o HipChat ou conhecia essas ferramentas metade é um pouco menos da metade e quem sabia que existia ferramentas alternativas open source do tipo do Rocket Chat e quem aqui já usou o Rocket Chat é os mesmos e quem aqui gosta do Rocket Chat não sei diga já falaram sobre isso seria porque não é o primeiro que fala dessa aplicação e um dos casos de uso mais frequente que a gente tem visto é ensino à distância a federal de Santa Catarina foi para fazer o curso de ensino à distância e para eles foi bem bom porque o assunto do ensino à distância que eles fizeram era para professores não era nem para alunos para como lidar com estudantes que estão tendo problema com drogas e vício e então era para os professores além de eles lerem e terem serem ensinados do que eles devem fazer ou do que se sabe eles acharam muito bom eles poderem entrar em uma sala de chat e trocar experiência estou tendo um problema assim eu tenho um aluno que está fazendo isso o que será que pode ser e eles poderem trocar essa experiência foi tão válido quanto o conteúdo do curso e isso se aplica acho que para muitos outros matérias ou assuntos onde às vezes você poder trocar uma experiência com alguém que está fazendo ou está aprendendo a mesma coisa que você é importante e para nós seria uma contribuição com certeza válida e importante como eu disse a gente a gente adora contribuições mais alguma pergunta podem fazer eu não sei se ele tinha levantado a mão não eu ah tá desculpa obrigado e é um projeto às vezes a gente está em um stand e as pessoas perguntam assim tá mas começou aonde a empresa fica lá nos Estados Unidos a gente não é uma empresa aqui de Porto Alegre faz um ano que a gente botou no ar e as pessoas as vezes as pessoas não tem a expectativa de que o pessoal daqui pode que a gente pode fazer alguma coisa quando se empenha e gosta a gente faça alguma coisa de qualidade e que tenha sucesso mas a gente é capaz e é engraçado porque os nossos colaboradores de fora começaram a ver Porto Alegre e eles acham que aqui existe um eles ficam impressionados assim tá mas como é que tipo aí no Brasil tal no sul num país de certo terceiro mundo e tem tantos geniozinhos ou como é que fazem alguma coisa tão incrível então está dando um certo respeito na comunidade por Porto Alegre pelo Brasil e por Porto Alegre pelo sul aqui pelas nossas faculdades de informática pode participar remotamente o Cristiano do do concurso a gente se alguém ganhar o Rosemary P e não tiver aqui na hora que a gente for fazer o sorteio eu boto no boto no correio não tem problema então tá pessoal bom era isso eu falei bastante espero que tenha alguma coisa que tenha sido útil abraço obrigado Obrigado.